Olá, galera no YouTube, tudo bem com você? Eu sou a Sofia Games e hoje eu estou com meu pai do Blox. E aí, galerinha? E a gente está em jogo da... Wednes Day. Da Vandinha. Olha a mãozinha. É isso mesmo. A mãozinha está ali ao lado, não é, Sofia? A mãozinha é meu personagem favorito. Que coisa mais linda. Ah, é? Então vamos começar? Vamos lá. Ué? Não cai aqui? Eu sou mágica. Check in point. Eu já pego o check in point. Gente, a gente já está no 3. Você está na minha frente. Deixa eu ir na frente. Você está indo na frente porque você é mais rápido. Sofia, você foi na frente e o negócio sumiu. É por causa que eu fosse na frente e o negócio sumi com você. Vai, Sofia. Não para não. Vai, deixa eu ir na frente. Vem na... Faleceu. Você não mora aí. Eu já morri. Vou te esperar aqui, ó. Uh... Morreu. Não, deixa eu ir na frente. Vem. Deixa eu ir na frente. Vamos ver se esses negócios sumi. Olha o negócio sumi, hein? Gente, cada vez que tem parkour, a gente... Velocidade! Isso me irrita! Eu morri. Eu estou subindo. Rapaz, deixa eu ficar na frente. Pode vir. Eu estou chegando. Nossa, esse daqui é gostoso, hein? Esse daqui é gostoso de jogar, hein, pessoal? É muito gostoso. A textura da cor... Que viagem é essa, velho? É muito gostoso de jogar. Sei que está nas cores dela. E ele não é muito difícil esse daqui, né? Tati-tati-tati-tati-tati-tati-tati-tati-tati. Aí é só correr. A maioria é só correr, né? É a maesteira. Ah, é. Tem lugar que nem precisa correr. Isso que é bom. Ué. É até a metade só, né? Ui. Já estamos no nível 12, galerinha. Nível 12 que a gente nem viu. A gente passou que nem viu, né, Sofia? Opa, quase que eu esqueço do checkpoint. Estágio 13. Aqui é moleza. Aqui é sombra, gente. É só andar, é isso mesmo. Aqui não some. Está na frente. Papai está te esperando, Sofia. Esse jogo até que é gostoso. Gostei dele. Ele não é difícil. O tema dele é bem legal. Da Wednes Day. Da Vandinha. Da Vandinha, né? Ah, aqui é só andar. Eu estou aqui. Tá, eu vou voltar aí para te encontrar. Vamos lá. Galerinha, eu gosto muito de... Família Adams. Eu sou daqueles que assistiu o desenho antigo da Família Adams. Se tiver alguém que assistiu o desenho antigo da Família Adams, dá um... Um like, né, Sofia? Dá um pulo. Não, um like. É melhor um like do que um pulo, não é? É melhor um like. Aí, acaba que saiu um filme da... Um filme da Vandinha, que está na Netflix. Filme? Não é uma série? É uma... Ai, Sofia, se é que o meu sumiu e eu cair, ó. Não. Vamos lá. Acho que tem que ir correndo rápido, né, ó. Pega assim, não pode parar. Se ficar muito tempo parado, o negócio some. Fala, não me diga. Ah, vermelho. Eu tenho uma tecna. Tecna? Tecna. O técnico. Vai, ó, a técnica aí, ó. O pai vai pra você. Deixa eu ir na frente. Vem, vai, vem. Ai, deixa eu ir na frente. Vai lá, Sofia. Estágio 27. Ai, eu quase me esqueço que esse negócio some. Eu sempre caio. Vamos lá. Checking point 28. A Sofia tá no 29. Vou passar por aqui, porque aqui é muito difícil. Dá licença. Tá, deixa eu passar. Me espera. Se dá... Pronto, Sofia. Vou te esperar aqui, ó. Pá, eu tenho uma tecna. Qual tecna? Ó, vou morrer aqui, que eu vou voltar. Olha. Ah, não. Eu tive que ficar pisando nos cantos que nem um... Opa, esse negócio some. E a Sofia novamente na minha frente. É verdade. Por causa que eu sou mais novinha e você tem que deixar as crianças na frente. É, eu tô mais enferrujado, né, galera? Ih, rapaz. É? Ui, vamos lá, subir. Trinta e três. Será que estamos chegando no final? Será que já vamos zerar, pessoal? Olha a mãozinha lá embaixo. Ô, tchau, mãozinha. Sabe que nível que eu tô? Que nível? Trinta e sete? Ô, pai. Pai, eu tenho uma tecna. Vai passando. Passa desse daí e me espera bem ali no chital vermelho. Certo. Shake point? Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Aprendeu a tecna? Aprendeu? Aprende a tecna. É só ficar andando. Quase que não deu pra mim. Vai lá, Sofia. Vai você no chão. Olha aqui, eu tô dando som. Esse negócio some. Vamos, Sofia. Passei. É você que passou ali? Tá na minha frente? Não, eu tô atrás. Ah, ele passou a menina ali. Não, esse daqui é Rai. Oi, Rai. Tudo bem? Eu pensei que você era minha filha, Rai. Eu sou a tia. Vamos lá. Forma de ursinho. Vamos lá. Vem aí, ó. Fácil. Eu tô passada. E eu tô atrás. Cadê você? Ah, ele. Eu já tô... Gente! Eu te derrubei. Sofia, desculpa. Eu tive que escolher entre você e eu. Esse cara é mais engraçado. Ai. Vai lá. Agora você está na frente. Cadê o negócio? Uma escada apareceu aqui. Já estamos no nível 50 já. Estágio 50. Eu já tô no estágio 5 e 1. 50 e 1? Hum. É isso, hein? Agora já... Ué? Por que? Porque... Ah... Esse negócio dá dano, né? O vermelho dá dano. Eu morri porque eu fui correndo normalmente. Gente, sabe que estágio que eu e meu pai já tá? Corre, corre. Bom, a gente já tá quase no final, Sofia. Vamos lá. Ainda falta muito. Não. Ali, ó. Só falta essa volta, ó. Vamos lá. Volta. É, ainda só falta essa volta. Essa daqui, ó. A gente vai ter que ir ali atrás. Vai chegar ali atrás, ó. Vamos lá. Vai chegar ali atrás. É só correr aqui, ó. Vamos lá, Sofia. Corre. Corre, Sofia. Que você consegue. Tu, 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 tu. Ah, que é só andar, moleza. Vamos lá, hein? Zerar. Wedmys Day, óbby. É. Vandinha, óbby. A gente só viu a mãozinha até agora, né? Será que a... A Vandinha vai estar lá na frente, vai aparecer? Não sei. O que você acha, Sofia? A gente não sabe ainda. A gente não sabe, mas vai saber, né? No final a gente sabe se aparece ou não. É. Vamos lá. Estamos agora no nível 64. E dominando, né, Sofia? Uhum. Nossa, a Sofia tá rápida, hein? Nossa. Por um segundo eu pensei até que era outra pessoa. Oh, my God. Uau. Tu nem conhece a sua própria filha. Nossa, é que você tá boa demais. Não tá caindo nem uma vez. Só caiu pouco. Caiu pouco mesmo. Vandinha, cadê a Vandinha? Vandinha, cadê a Vandinha? Eu só tô pulando. Eu só tô pulando. Eu tô indo na frente, Sofia. Me espera. Papai, olha ali o passarinho. Cadê o passarinho? Cadê? Você me passou a pé, né? Opa, olha ali. Opa, olha ali o dinossauro. Eu gosto de dinossauro. Cadê o dinossauro? Cadê? Cuidado com o vermelho. Cuidado com o vermelho. Ui, quase que me pega. Quase que me pega também. Ui, quase que eu caio. Agora ficou mais empolgante. Não ficou, Sofia? Eu passei do vermelho e não me tô dando. Ah, é? É. Olha ali o passarinho. Cadê o passarinho? Já tô da frente. Nossa, Sofia, você tá ligeira mesmo, hein? O que aconteceu com você? Prenda, eu peguei. Tendo trabalho pra te alcançar? Pai, olha ali o passarinho. Passarinho? Cadê? Agora o dinossauro. Cadê o dinossauro? Nossa, ali o final. Eu vou chegar primeiro. Pai. Eu vou chegar primeiro. Pai, você vai abandonar a sua própria filha? Sofia, é o jogo. Tá, você... É o jogo, Sofia. Eu não tenho escolha. Eu tenho que passar. Você tá parada e eu vou correndo. Vamos lá? E aí, Sofia, o que que tá achando desse jogo da Wednes Day? Aí, 85, ó. Checking point, checking point, checking point. Já estou no 85. Você também. Vamos lá? Peguei o checkpoint. Eu acho que só tem mais 15, Sofia. Mais 15. Agora, mais... Falta pouco! Falta pouco! Eu acho que essa ainda tá ali, Sofia. Não, mas gente, a gente vai... Você vai você na frente pra um não atrapalhar o outro. Eu vou na frente, então. Eu tô indo na frente, eu tô indo na frente. Não, Pai. Não! Ali eu acho que... Nossa, que vontade de pular. Você vai morrer. Tirei o check-in point aqui. Que você pular e vai... Eu vou pular ali. Você já apareceu? Se não, eu ia pular aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Vamos lá, Sofia. Quem é isso? Falta pouco! Gente, falta pouco. Falta pouco? Falta. Falta pouco! Falta pouco! Nossa, Sofia já tá lá na frente. Eu tenho que alcançar a Sofia Games. Pessoal, quem vai ganhar essa corrida, Sofia? Será que eu vou ganhar de você? Nossa, você tá lá na frente, menina. Você comeu espinafre, foi? Você é o bichão mesmo, hein, doente? Acertei de primeiro. Galerinha. Vamos ver. Também acertei de primeira. Ou tem um bug e tá permitindo que todo mundo passe. Sofia, eu estou chegando, Sofia. Você que não corra. Eu vou chegar primeiro. Eu vou chegar. Eu tô chegando. Cheguei! A Sofia conseguiu. A Sofia conseguiu, galerinha. A Sofia ganhou de mim. Estou chegando. Cheguei. Olá, Sofia. Então, galerinha do YouTube, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o like. Beijinhos. Tchau. Valeu, galerinha. Um grande abraço pra vocês. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.